José e seus irmãos Versão Brasileira VTI Rio José 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 Eu já vou, eu já estou indo Então tiveste outro daqueles velhos sonhos, não é mesmo, José? Bom, eu... sim E quem se curvou diante de ti, irmão? O rei do Nilo? A rainha da noite? Ah, é curioso, há sempre alguém te reverenciando, logo tu, José É, mas só nos sonhos dele Alguém te saudou novamente? Quem? Ou o quê? Conta para o teu pai É, a lua e onze estrelas E... e o sol Até o sol Sabes como te protejo, José, porque és o primogênito de minha bela, Raquel Tu e teu irmãozinho Benjamin são tudo o que me restou dela Mas tu me preocupas Ele acha que é o nosso rei Será que teus irmãos e até eu devemos nos curvar diante de ti? Eu creio que não Vosso perdão, meu pai, na verdade eu não ia mais falar dos meus sonhos, eu... eu não sei o que eles querem dizer Eu também não, mas os sonhos são reveladores e os teus me preocupam Já tentei decifrá-los muitas vezes Sim, tu me preocupas, mas nem tanto que eu não te possa presentear Um presente? Para mim? Nós trabalhamos, ele é presenteado Aqui está Vamos Puxa Experimente Eu... Primeiro ele acha que é o nosso rei Depois o nosso pai o veste como tal Certamente o ganhou por ter nos espiado no campo e contado para o nosso pai E então, gostaste? Se gostei, essa é a túnica mais linda que eu já vi Irmãos, olhem só Já vimos Por que o presente? Um pai orgulhoso não precisa de ocasião para mostrar amor por um filho É, não precisarás usar tão bela roupa quando fores até a planície espiar a nós, simples pastores, cuidando de nossos rebanhos Espiar? Eu não vos espio Só vos visito e volto, conto para o meu pai como tudo está indo Não dizei tal coisa, meus filhos O rapaz só me mantém informado sobre o rebanho, isso é tudo E eu usarei a túnica em minha próxima jornada Essas cores afastarão as bestas e as feras do meu caminho Ah, é estranho Pensei que fosse o contrário Que elas fossem atraídas por essas cores Mudemos de assunto Chegou a hora em que vós, simples pastores, deveis tomar vosso rumo junto às ovelhas Tendes uma jornada de cinco dias Ver você daqui a duas semanas Olhem, aí vem o sonhador Hoje faz duas semanas E não achais que ele nos vigia? Se ele acha que me curvarei diante dele, sua boca é que sentirá o gosto da poeira desse chalco Não me curvarei, nem hoje, nem nunca Nem eu, fedelho inútil O que será do sonho se o sonhador morrer? Não, eu não erguerei minha mão para matar um irmão E se o deserto fizesse isso por nós? Ah, o poço seco Podíamos colocá-lo no fosso e deixar a natureza seguir seu rumo Talvez E então? Vamos pegar Não, não Me soltem Me soltem Me soltem Estão fazendo Me soltem Não Não Agora sim terás tempo para sonhar aí embaixo Uma caravana de Midianitas a caminho do Egito? Ah, eu tive uma ideia Não mais deixemos que José morra no poço Vamos vendê-lo Para eles, os mercadores É, é verdade Não importa que ele mereça apodrecer lá embaixo Devemos ser misericordiosos Além disso, ele é nosso irmão Então, negócio fechado Ele é todo o vosso José Sonhai comigo esta noite usando esta linda túnica E aposto que o sonho será a realidade José se foi, onde ele está? O que aconteceu? Nós o vendemos para os Midianitas Sua parte está ali Respingaremos sangue de ovelha neste trapo E contaremos a nosso pai que encontramos o corpo na planície Ele me escutará e alertará José sobre as feras que aqui rodeiam Sim Não Ele é vendido por um nobre bondoso chamado Potifar E depois de muitos anos, de muito trabalho Por ser bastante esperto José passou a tomar conta de todos os negócios do seu ano Um prêmio pela tua competência e lealdade, José Passo te aguarda de tudo isso Tudo o que vês Minha morada e meus negócios Sois generoso, meu amo Potifar E vos sou grato de todo o coração Puxa, ele está arrebentando, né? É, a mulher de Potifar achou a mesma coisa Pois não, minha senhora, posso ajudar de alguma forma? José, por acaso não me achais atraente? Senhora, por favor, eu respeito meu amo, vosso marido Deveis fazer o mesmo José, espere Volte aqui O que houve? O que aconteceu? Aquele, aquele pneu que trouxeste para casa O bom de nós dois Ele tentou me abraçar Eu gritei Ele fugiu Deixou sua capa Traidor Agarrai-o Prendei José Ele ficará na prisão até o dia da sua morte, minha querida Eu vos prometo José, aqui estão o copeiro e o padeiro do farol Eles o deixaram mirado Tomai conta deles Aqui não é confortável Mas acho que poderão dormir Não desejo dormir Posso ter aquele sonho novamente Não sei o que ele quer me dizer E isso está me deixando louco Deus sabe o que querem dizer vossos sonhos Contai-os Deus me mostrará o significado Avistei uma videira com três galhos Esprimi as uvas sobre o cálice do farol Depois servi a ele o cálice como costumo fazer quando o sirvo Os três galhos da videira são três dias Em três dias estareis de volta ao vosso trabalho servindo o farol Quando estiver deslivre, por favor, falai de mim para ele Nada fiz para permanecer no cárcere Também tive um sonho, escutarias? É claro que sim Havia três cestos sobre minha cabeça Aí vieram os pássaros e comeram de toda a comida que havia neles O que significa? Vossos três cestos são três dias, senhores Também serei libertado? Não Em três dias o farol já os terá enforcado E os pássaros comerão vossa carne Está tudo pronto para a celebração do aniversário do farol Por que não começamos? Ele está intrigado, sonhos estranhos E os sábios desconhecem seu significado Não, não pode ser verdade Sonhos, José, o Iprio Sua majestade, eu acho que é isso E ele estava certo sobre todas as coisas? Sim, tudo Inclusive o patiro morto e os pássaros e... Pagam-no a mim já Ouvi que podeis decifrar sonhos Sendo assim, sois mais sábios que os meus sábios Na verdade a sabedoria não me pertence Mas ao Deus a quem sirvo Ele me ajudará a decifrar vossos sonhos, senhor Estava eu à beira do nilo Quando sete vacas gordas saíram do rio e comeram do prato Então sete vacas magras e famintas saíram do rio e comeram as vacas gordas Depois sonhei com um pé de milho Com sete espigas boas e grandes Daí as espigas miúdas e queimadas Pulam para lutar o pé E as espigas miúdas devolam as espigas grandes Então acordaram Os sonhos têm o mesmo significado Deus quer que saibais o que está para acontecer As sete vacas gordas e as sete boas espigas de milho Serão os próximos sete anos Deus vos diz que haverá sete anos de fartura As sete vacas magras e as sete espigas de milho miúdas São os sete anos de fome que se seguirão aos sete anos de fartura Deus vos enviou esses sonhos como um aviso Para que vos prepareis para a crise Deveis escolher um homem sábio capaz de cuidar do pão E estocá-lo durante os anos de abundância Para que haja pão bastante durante os anos de escassez Um homem sábio, dizeis Sim, vejo somente um homem sábio em todo o meu reino E vós sois este homem E por certo trazeis dentro de vós o Espírito de Deus Este é José Ele é meu braço direito Obedecereis as palavras dele Sobre toda esta terra Só eu sou o maior que ele Esta ideia não foi minha É parte dos planos do Senhor para salvar um povo Aproveitai este momento Pois esta é a nossa última boa colheita Você é realmente um sábio, José Agora inicia-se a ter vidas, Jesus O próximo Bendito seja o faraão E José Morreríamos de fome como os de Canaã Se não fosse sua previsão Próximo Que lugar Ele é o segundo homem mais importante do Egito Será que ele nos venderá o trigo? De certo Trouxemos bastante dinheiro Aí vem ele Rápido, curvemonos Vamos mostrar respeito Vamos Sim, do que se trata? Quem sois vós? Dez irmãos de Canaã Que se curvam diante de vós, ó Majestade Com todo respeito Deus, meus irmãos O que foi? Algo errado? Estás bem, Majestade? Oh, Senhor Eu peço que me guieis O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Vós Sois Espiões Planejaste levantar um exército contra nosso enfraquecido país Não, Senhor Nós Não somos espiões Somos irmãos que vieram comprar comida para nós e nossas famílias Irmãos? Estão todos aqui ou há algum outro? E Vosso pai é vivo? Sim Nosso pai é vivo E há também um outro irmão, o mais novo, que permanece com nosso pai Guardas Peguem aquele ali, prendam-no Eu Porque eu Preferiais sacrificar um de vossos outros irmãos? Não? Quão fraternal Este aí vai para a prisão Os outros podem ir embora Com sacos cheios de trigo Mas Devereis retornar Trazendo convosco o vosso irmão mais novo Ou saberei espiões E condenarei aquele homem à morte Não quereis perder um irmão Quereis Não, não Não podem levar Benjamim O meu caçula, não Se não o levarmos Ele matará Simeão Simeão bem pode já estar morto Vejam Todo o dinheiro que pagamos pelo trigo Foi aqui posto de volta Mas como? Deus do céu Ele vai pensar que levamos o trigo e roubamos nosso dinheiro Está certo É uma desgraça Simeão está morto Não Esperem Se voltarmos com o dinheiro Com Benjamim como prometemos Provaremos que nada roubamos E que não somos espiões Por que contastes que tinhas um irmão caçula? Nós falamos a verdade Não sabemos o que aconteceria Pai, esse trigo não demorará a acabar Teremos que voltar de qualquer forma E não podemos voltar sem Benjamim Simeão poderá não ser o único morto Eu já perdi, José Benjamim é tudo que me resta dos filhos de Raquel Eu irei, pai Irei sim Eles são meus irmãos Sim Tu irás É a vontade de Deus Irmãos de José Saúda o irmão Simeão Um homem livre Está bem Rubem, Levi, Judá Todos juntos novamente Benjamim Meu único irmão de verdade Um outro filho da minha mãe Benjamim, o que dissesse a ele? Fizesse alguma coisa? Não Eu Muito bem, irmãos Comei e bebei Tendes o tribo e vosso outro irmão de volta É um bom dia para vós Brindamos a vossa saúde É estranho, não vedes? Estamos sentados de acordo com as nossas idades Agora como pode este homem saber nossas idades? Os hebreus estão prontos para ir? Sim, mestre Devolvei o dinheiro sem ser notado E escondei meu cálice de prata na saca do rapaz A quem chamam de Benjamim Alto lá Farai O cálice de prata de meu senhor sumiu Sereis revistados Revistar a nós? Procura tu mesmo Se o cálice for encontrado nos nossos pertences Que morra aquele que o furtou E os que sobrarem serão vossos, Sér Se eu achar o cálice Aquele em cuja saca for achado Deverá tornar-se servo de meu amo Então, pagaste o bem com o mal? Deus deve estar nos castigando por nossos pecados Somos todos vossos servos Não vos quero, rapaz Este aqui será o bastante O que roubou o cálice E os outros voltem para casa Se ficardes com ele, matareis o pai Nosso pai Por favor, senhor Escutai-me Fizemos tudo o que pedisteis de nós Até mesmo feriram o velho querido e enfermo Ele nos implorou que não trouxéssemos Benjamim até aqui Ele perdeu o único outro filho que teve a mãe desse rapaz Levai-me, senhor Serei vosso escravo Mas por favor, não matai nosso pai Levando o rapaz Também me ofereço Serei vosso escravo E eu também Todos nós Sim Mandai-me para a prisão se quiserdes Mas libertai nosso irmão Para que nosso querido pai viva Fareis tudo isso Por um pai E por um irmão Assim faremos Eu sou o vosso irmão Eu sou José Sou o mesmo José que vendestes para o Egito Não, não vos amedrontai Não vos culpai também Eu vos perdoei Quisestes fazer o mal Mas o senhor vos levou para o bem Tudo o que aconteceu com nossa família foi a vontade de Deus Ele me trouxe aqui para salvar o país E para salvar a vós E a todas as famílias que nascerão de vós E que se transformarão mais tarde num outro país A fome ainda aperturará por cinco anos Deveis trazer nosso pai e vossas famílias Eu como soberano abaixo do faraó cuidarei de vós Eu vos santo, meus irmãos Tudo o que a José aconteceu foi a vontade de Deus Ele enviou José até o Egito para salvar uma nação E então salvar a sua família E todas as famílias que delas virão E que se transformarão num outro povo E aí Amém. Amém. Amém.